da área, Rakitic, pode pintar o contra-ataque rápido, time saindo rápido para o ataque, dominou, está sem pressão, pode fazer, e o gole na garra da bola, um pouco de sorte, merecida né, depois daquela defesa incrível que ele fez cara. Defesa sensacional no primeiro chute, Thiago, tinha endereço e ele foi buscar. Bernardeschi, foi para cima, encarou, Shakiri.